Fala heladenses, tudo bem? Eu sou o Antônio Roseira, estou de volta aqui com o pessoal do Confia no Doc e a gente vai dar continuidade aqui no procedimento clínico e nutricional que eles prepararam para mim. Acabou a mamata, agora vai começar o teu antes e depois. Antes, teus assaltos à geladeira, para botar o replay aí. E depois, daqui a alguns meses, vamos ver o resultado do planejamento que a gente está fazendo hoje. E para começar, vamos cair dentro dos teus exames aí. Por exemplo, aqui no teu exame a gente consegue ver que tem um colesterol total. As pessoas geralmente quando veem colesterol total, já acham que estão na fila do infarto. Mas aí se a gente pega aqui o teu HDL, que é o chamado colesterol bom, ele está 81. Isso é um bom nível, é difícil pegar paciente com colesterol HDL 81. Geralmente ele vem abaixo de 30 e abaixo de 40. Ou seja, o teu está mais do dobro do mínimo esperado. E o teu LDL está 110, que é um valor muito bom, porque você é um indivíduo de baixo risco pela tua vida, por tudo que você pratica de exercício físico, de esporte. Você não é obeso, não é diabético, não tem pressão alta. Então assim, você é um indivíduo de baixo risco. 100 e 10 está lindo, mas aí você pega o total, o pessoal surta, né? Por isso não joguem valores no Google. O Google mata vocês em 15 dias. Eu já falei isso várias vezes. E sempre tem aquela dúvida do que é o bom, o que é o mal, né? Fica estigmatizado, porque o colesterol mal, ele não é mal, ele tem função no organismo dele. Então chama de mal, acha que tem que zerar aquilo ali. E sem ele, você vai perder várias funções no corpo. Outra coisa que acontece é que a galera, às vezes, quando vê esse colesterol total alto, sozinhos, eles tomam a decisão de cortar gordura. Colesterol é uma gordura, né? Então eles acham que o aumento do colesterol está associado ao consumo de gordura. Quando, na verdade, esse aumento de colesterol está mais associado hoje ao carboidrato, doce, macarrão, biscoito, pão, do que a própria gordura. Trigliceride bom, insulina boa. Tem uma razão, que é o OMA-Beta, que é uma razão que vê a produção de insulina pelo pâncreas. E o OMI-R é um índice de resistência à insulina, se a insulina está sendo eficiente ou não. Isso é importante saber, porque às vezes, hoje em dia, as pessoas só se preocupam com a glicose do sangue. Ah, minha glicose está 90, então está bom. Quando, na verdade, nesses parâmetros, você vê que a insulina do cara já não está funcionando direito. E aí o cara corta o doce da vida dele, não emagrece, aí ele chuta o pé. Aí ele fala, pô, cortei o doce, não emagreci, estou fazendo dieta, não perco nada, vou chutar o balde, entendeu? E às vezes a insulina dele não funciona e ele precisa potencializar e melhorar isso. Bom, mas você está com uma deficiência de vitamina D. A vitamina D está diretamente relacionada a metabolismo, vias de hipertrofia, várias coisas. E a gente escuta muito, tem até médico falando que, num país tropical, como é que a gente tem deficiência de vitamina D com tanto sol. Sol, né? Só que o sol que ativa a vitamina D é o de meio dia, que é o sol que você foge, porque dá câncer de pele. A gente pega muita gente no consultório com deficiência de vitamina D. E às vezes só você repondo essa vitamina, a pessoa já se sente mais bem disposta, ela já tem um outro ritmo. E aí a gente chega aqui no tão temido PSA, total e livre. E aí, essa parte do exame assusta geral. Vai ter que tomar aquela avisada? Não, não vai precisar, porque ele ficou com medo. Quando você pega a relação de PSA livre e total e ela está aumentada, acima de 0,15, que sugere hiperplasia, ou seja, aumento da próstata de forma benigna, ou seja, não seria um câncer, alguma coisa ruim, é só um aumento dela. As pessoas chegam com esse medo. Olha, mas minha próstata deu alteração. Mas é que na verdade ela também é uma relação. O PSA está perfeito, não tem alteração. Aí na relação é que dá um aumento ali, mas não precisa estar tranquilo. Beleza. Expulsamos aí a dedada para o próximo ano. Para o próximo ano. Apesar do que, ó, isso é preconceito. Isso é um exame importante que salva muitas vidas, hein? Então, assim, parabéns. Sem muita alteração. Nada de preocupação. A deficiência de vitamina D. Temos o universo aberto para poder fazer o que quiser em relação ao seu objetivo. E aí eu te pergunto, o que a gente pode te ajudar? Então, como eu tinha falado no primeiro vídeo, né? O meu objetivo primário é a melhora no rendimento. Muitas vezes eu me sinto cansado por causa da rotina, né? Então, eu acho que com a melhora do rendimento, eu vou conseguir melhorar uma série de outros fatores paralelos, né? Meu treinamento, minha aula. Então, tua disposição está sentindo cansaço. Mas no treino também? Não, no treino não. No treino chega bem? No treino fica bem. Tem compulsão alimentar por algum tipo de comida, alguma coisa? O quê? Doce. Doce, cara. Chocolate. Ai, tua insulina é boa, tua glicose é boa, teu corpo também. É o treino, né? Álcool. Ó a verdade. Fala a verdade. Olha a paleta da verdade, olha o que eu falo com a esposa. Álcool. Muitas vezes em quando. Não, eu gosto mais de vinho, né? Uma vez em um mês, assim. Queria fazer um apelo a todo mundo que venha ao consultório. Traga sua esposa ou seu marido, né? Porque eles costumam entregar na hora das perguntas. Então, Rosera, a gente precisa saber exatamente qual a tua rotina de treino. Principalmente para a questão do cálculo nutricional. Então, Rosera, agora a gente vai fazer a biopedância. E para isso, eu preciso que você retire todos os metais para não interferir no cálculo dela. Bora. Beleza? Então, Adensis, aqui a gente vai fazer a biopedância do Rosera, tá? Essa maquininha aqui vai fazer todo o cálculo, vai dar uma escaneada nele, vai apurar para a gente aqui o percentual de gordura, peso de massa magra, peso corporal total, quantidade de líquido no corpo. Vai pegar os segmentos de gordura e massa muscular. Como é que faz isso? Através do impulso elétrico. Esse impulso passa por você. E aí, dependendo da quantidade de água e gordura que você tem, ele tem uma resposta mais rápida ou mais lenta. E ele faz todos esses cálculos para a gente. Isso é uma medida de avaliação. Existem várias outras. Mas isso aqui é o que é mais aplicado hoje no dia de consultório. Aqui imprimimos o resultado da balança, da biopedância. E o Everton vai explicar tintim por tintim. Vamos lá, Rosera. Bom, 82.7 foi o seu peso corporal em quilos, tá? Desses 82.7, 39 é massa muscular. E 14.7 é massa de gordura, massa gorda, tá? Teu percentual de gordura, ele tá em torno de 17.8. Ele tá dentro de uma faixa de normalidade. Aumentando a performance, tudo direitinho, do jeito que você quer. A gente vai diminuir ele aqui, beleza? Não tem como estimar o quanto você vai chegar. Vai depender do teu esforço, do teu empenho, de seguir a dieta, de seguir o treinamento, de seguir o tratamento proposto pelo Gustavo também, na questão dos medicamentos. E uma questão de resposta do corpo também, né? A gente pode chegar uns 15 aqui seguramente, beleza? Obviamente que a gente quer aqui aumentar a massa muscular e diminuir o percentual de gordura. Certo. Essa seria a situação ideal. Então, ó, pra vocês que estão em casa, vai tá aqui, porque depois a gente vai fazer a prova. Então, ó, massa muscular, 39. Percentual de gordura, 17.8. Grava esse número aí que quando ele voltar a gente vai comparar, beleza? E aí tá contigo. Isso aqui você vai moldurar, botar lá na tua geladeira. Pra ver como é que a gente vai tá na próxima vez. Merda, daqui a dois meses. Show de bola. Quero esse índice de percentual de gordura aí, pelo menos 12. Vamos chegar lá. Quando chega na meta, dobra a meta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repor algumas vitaminas que fazem parte do ciclo energético. Vou montar aqui um protocolo de vitaminas, de acordo com a sua necessidade, com o seu resultado do exame de sangue. Essas vitaminas prontas, não gosto. Cada um em cada um. Então, o que a gente vai fazer? Vou te dar um pré-treino pra dar um suadouro. Quando você for treinar, vai ver que você vai ficar com mais exposição. Eu vou passar uma medicação aqui pra diminuir a vontade de comer doce. Então, Roseira, tua dieta tá aí. Já tá sabendo, já tá por dentro dela, já foi explicado. E agora tá contigo. Segue o plano. O trabalho mais difícil será o seu. Porque é você que vai ter que fazer as restrições e passar por algumas privações, mas também não é nada radical. Tranquilo. E tá contigo. Toma que o filho é teu. É, não é assim. Eu achei que fosse sofrer. Não tem chambuiza silvestre. Eu sei que você ficou decepcionado que você queria um chazinho de hibisco na tarde, mas não vai ter. E nem teu chocolate. Não vai ter, não vai ter. Bom, vi aqui também que não tem o famoso dia do lixo, né? Quem foi que inventou o dia do lixo, né? Eu não consigo entender essa parada do dia do lixo. A gente não é a favor do dia do lixo. A galera em casa vai falar, pô, não, não sei o que, não somos a favor. Por quê? Vamos tirar que você faça o dia do lixo sempre no final de semana. Tem gente que não faz o dia só, faz o final de semana do lixo. Ele começa sexta-feira depois que ele sai do trabalho. E aí já são três dias. No mês que tem quatro semanas, você multiplica os três dias por quatro. Então já são 12 dias, dentro de 30 dias, no dia do lixo. É jogar dinheiro e treinamento fora, né? Exatamente. Sem falar o seguinte, a gente tem paciente que foi fazer o dia do lixo no Natal e emendou. Só vai parar 7 de setembro. Quando o cara é cracudo com o doce, com essas coisas, quando ele bota um negócio na boca, ele se transforma num diabo da Tasmânia. É. E não tem dia do lixo aqui, não. Pode acompanhar lá que ele vai postar todas as rotinas dele lá. E se tiver dia do lixo, pode avisar pra gente. É, escreve lá. E a gente dá um assalto lá na casa dele. Agora eu vou te explicar aqui o medicamento. Então, Roseiro, agora tá contigo. Passamos a bola. Toma que o filho é teu. Responsabilidade agora é tua. Nossa parte já foi feita, é mais fácil. Agora é que o bicho pega. Lembrando que a gente tem um espião lá na tua casa, chamada Liz. Exatamente. É verdade. Agora eu tô ferrado. Mas agora é sério. Eu vou seguir aqui a risca. Eu sou muito disciplinado quando eu resolvo botar um objetivo. E obviamente eu trabalho de vocês, confiando em mim. Então eu não vou poder deixar essa quebra de confiança. E também porque eu quero chegar no resultado que, afinal de contas, a gente veio aqui, né? Conversar e obter aí todo esse conhecimento de vocês. Pode ser à toa agora, né? E não vai ficar só nisso não, hein? Porque a gente vai ter que fazer umas visitinhas lá de treino pra ver como é que tá. É verdade. Vamos lá. Ver como é que você... Ver se tu consegue acompanhar aqui o ritmo dos doques, né? Porque aqui também não tem só atrás do jaleco não. Porque a gente cai dentro também, mano. Eu sei disso. Eu sei disso. Então é isso, Ladenses. Continue acompanhando. Próximo vídeo agora vai ser já a aplicação do tudo que tá aqui. Com treino, com dieta, toda a rotina que eu recebi aqui dessas duas feras aqui do Confiar no Doc. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra gente. E aí, se inscreva no canal pra continuar acompanhando tudo que rola aqui no Lado R. Porque aqui você já sabe. Tem tiro, porrada e vlog.